E os cuidados com a saúde, na terceira idade, como se fala, devem ir além da prática e de atividades físicas. Como diz o ditado popular, mente sã, corpo sã, e é sobre a saúde mental dos idosos que eu converso agora aqui no estúdio com o médico psiquiatra, doutor André Gordilho. Como é que vai? Tudo bom, doutor André? Tudo bom, é a casa minha, obrigado. Bom dia, obrigado por estar aqui com a gente para conversar sobre isso. A saúde física ajuda na mental, não é isso? O exercício, como a Laurina mostrou, ajuda a deixar a mente do idoso mais tranquila, melhor? Ajuda, a atividade física, ela melhora em tudo a qualidade de vida do idoso. Eu costumo dizer que é indissociável a saúde física da saúde mental. O idoso, para envelhecer bem, para envelhecer com qualidade, ele precisa ter independência, ele precisa ser capaz de fazer as coisas, atividades do dia a dia, de se cuidar, de se vestir, de amarrar os sapatos, de se alimentar. Você pega uma pessoa muito idosa, como essa senhorinha mesmo, é importantíssimo que ela faça atividade física. Agora, é importante também que a gente não deixe para fazer só atividade física, só depois que estiver bem mais velho, né? Ou seja, já comece fazendo mais jovem e já vá treinando a parte muscular, porque o idoso, ele perde água no organismo, ele tende a ter menos massa muscular, aumento de gordura. Então, a manutenção da massa muscular é fundamental para que o idoso envelheça bem. Agora, eu vou insistir na relação saúde física, saúde mental. O oposto da saúde mental também é importante para que leve o idoso a fazer atividade física. Se ele está ruim mentalmente, digamos assim, triste, né? Para baixo, aí ele fica parado, não vai, né? É, e muitas vezes as pessoas confundem essa situação do idoso como normal, né? Porque já está mais velho, sabe, é ranzinza mesmo, é porque é idoso, é porque reclama de tudo. E às vezes, por exemplo, como você falou, depressão, ela se manifesta no idoso de uma forma diferente que se manifesta no adulto jovem, como nós. Como é que é diferente? Porque o adulto, geralmente, ele manifesta de forma mais clara a tristeza, o desânimo, a perda de prazer. E às vezes o idoso, ele manifesta, às vezes, queixas somáticas, por exemplo, né? A irritabilidade. Então, ele começa a ficar poliqueixoso, queixa disso, queixa daquilo. Daí não quer fazer as coisas porque está velho, essas coisas todas. E a gente tem isso, acaba tendo isso como normal. Ah, não, mas ele tem dor no joelho, ele tem dor aqui, ele tem dor acolá, ele não quer fazer nada, ele não quer ir no shopping, ele não quer sair. Mas é por causa da idade. E não é. O idoso saudável, ele quer sair, ele quer se divertir, ele quer estar com a família, ele quer ir no shopping, ele quer encontrar os amigos da velha guarda, enfim, para tomar o seu shopping, o seu cafezinho, uma coisa dessa. Ele quer, enfim, namorar, ele quer fazer tudo normalmente. Isso é bacana que você está falando porque tem alguns grupos de idosos que se reúnem até em shoppings, né? Para tomar o cafezinho, o shopping. Essa convivência com os amigos estimula e ajuda muito a enfrentar essa fase da vida. Dizem que, assim, inclusive uma das coisas mais importantes que tem para envelhecer bem, para a prevenção, é exatamente a socialização. Então, o idoso que se isola, o isolamento é péssimo para a saúde mental do idoso. Então, leva a depressão, leva o idoso a definhar. Então, você ter relações sociais é muito bom. E, às vezes, assim, com a idade você começa a perder, né? Fala assim, um, etc. E aí você termina perdendo aquela rede social. E isso também abate muito o idoso. E onde vem também, às vezes, a sensação de solidão. Que, muitas vezes, você fala assim, ah, mas meu pai mora comigo, não tem motivo. Mas a solidão é uma coisa que é subjetiva. Às vezes, você está cercado de gente e se sente só. Então, às vezes, é aquela demanda que a pessoa precisa para ela. Então, é sempre estar estimulando, socializando, tendo cuidado com o idoso. E também estimulando a mente, né? Para que a gente precisa não só malhar o corpo, mas malhar também a mente, né? Agora, doutor André, o papel da família que você falou. E, muitas vezes, né, o idoso já é caracterizado como uma pessoa ranzinza, como você falou, mal-humorada. Ah, seu pai, ah, seu pai é mal-humorado, já sabe, está ficando velho. Qual é o papel da família no caso de evitar que o idoso realmente fique ranzinza, mal-humorado, diante de uma situação? Porque, às vezes, ele está de boa, mas houve isso, se eu estiver errado, pode me corrigir. E acaba caindo na armadilha, né? É muito importante a gente dar uma olhada no que... de como a pessoa sempre foi, né? A pessoa era bem-humorada quando era mais jovem, quando era, assim, na idade adulta. Como era essa pessoa? Como era o funcionamento? Porque se ele muda na velhice, tem alguma coisa errada, né? Então, não é normal a pessoa ser ativa, brincalhona, etc. E, de repente, se transformar uma pessoa mal-humorada, de mal com a vida, pessimista, reclamando de tudo. Não é a idade que faz isso. Mas é difícil envelhecer, você acha? Fácil não é, né? Essa coisa assim, ah, melhor idade, não sei o quê. A gente vai, né? Existem limitações funcionais que são próprias da idade, né? Por exemplo, eu tenho 52 anos, eu do dia desse fui me pegar brincando com... Mas você está um menino ainda. Com meu filho de seis. E aí, me abaixando, correndo para pegar, dizer o quê, para ver a coisa debaixo da cama. Eu falei, poxa, fazer isso tão fácil, né? Já não faço mais tanto. Mas, assim, quando você chega a 70, 80, e determinadas limitações, elas vêm e precisam. Por isso que a atividade física é importante, para manter a pessoa ativa e com condições de fazer as coisas. Outra coisa é, ah, não, não vou deixar limpar a casa, não vou deixar cozinhar, porque faz mais lento. Como não? Tem que deixar. Enquanto a pessoa é capaz de fazer as coisas, deixa. Se precisa de supervisão, supervisiona, mas não infantiliza a pessoa, incentiva. Dá uma tarefa para a mulher, no caso. Incentiva os países europeus, os Estados Unidos, você vai, por exemplo, para os Estados Unidos na Disney, você pega, assim, toda a linha de frente de entrada nos parques, é tudo idoso tomando cuidado, fazendo as coisas. E é isso que estimula e faz com que eles tenham contato com pessoas mais jovens. E tudo isso é extremamente positivo. Isso é bacana que você está falando, e eu ia abordar justamente isso. A gente acabou de falar dos idosos que se reúnem entre eles, para tomar um cafezinho, um shopping, no barzinho, em locais. Mas essa convivência com o mais jovem ajuda a deixar a pessoa mais jovem. Mais jovem, por exemplo, o idoso convivendo com os mais jovens ajuda, essa interação entre idades ajuda o idoso? É, não sendo uma relação que vai infantilizar o idoso, né? É que tem idoso que quer ser garoto ainda. Ajuda, exato. Tem idoso que quer ser garotão, deixa ele, né? Mas que ajuda, claro que ajuda, né? Porque renova, digamos assim, né? Estou falando que eu sou tirada garotão, já estou falando aqui, meu amigo, casemiro garotão. Esse negócio de idoso é pesado, essa palavra, eu acho. Eu não gosto dessa palavra, sabe? Idoso bate assim, de uma maneira. E no Brasil, você estava me falando antes da entrevista, eu perguntei se são 65 anos. Com 60 anos você já é idoso? É, aqui no Brasil tem isso, com 60 já é idoso. Eu já estou começando a ficar incomodado, porque daqui a pouco está lá. Você já está idoso. Eu já estou fazendo 65, já estou batendo, então eu já sou velhão, no caso. É, imagine, você todo jovial, todo bem, não sei o que, idoso. Eu acho que a gente, assim, beleza, você pode ter determinado direito, etc, etc, mas não pesar, porque parece uma sentença, né, pronto, estou idoso agora, né, e aí não é para ser assim. Agora, doutor André, eu falei agora há pouco, né, porque a gente sabe que a nossa realidade é feita de notícias que passam pela violência, pela insegurança, pelo desemprego, pela falta de atendimento de qualidade na saúde. Como é que o idoso, é difícil conviver com essa situação de qualquer idade, né, mas acho que o idoso bate mais forte no idoso, é isso? Em relação à saúde, em relação à violência. É complicado, né, porque às vezes o idoso também precisa de cuidado de terceiros, e aí pega, você não tem às vezes mão de obra especializada, cuidadores especializados, pessoas que não têm paciência, acabam maltratando o idoso, eles sofrem com a violência. Então, vamos lá, você vive num país civilizado, assim, você caminha na rua, o idoso anda, o idoso, né, aqui você vai andar onde, né, Salvador não é uma cidade, por exemplo, feita para andar, né, então, assim, é difícil você caminhar, então você tem dificuldade de transporte público, você tem o medo de ser assaltado, e o idoso, ele é mais vulnerável, então, tudo isso mexe realmente, então você fica preso em condomínios, em shoppings, em coisas que é o que nos resta. Quando é que o idoso deve procurar um médico psiquiatra? Quando é que a família deve falar, você está precisando de ir para o médico psiquiatra? Tem que ficar atento só, principalmente, aquela coisa, assim, era uma pessoa quando era mais jovem e mudou, ele começa a mudar o comportamento, começa a se isolar, começa a ficar mais poliqueixoso, reclamando de tudo, ou então está mais triste, não quer mais fazer nada, não quer mais sair, sabe, quando aquilo começa a modificar, aquilo pode estar dando sinais de que o idoso está precisando de ajuda, ou então, obviamente, as questões cognitivas, as queixas de esquecimento começam a atrapalhar as coisas, essas coisas levam à necessidade de procurar um profissional para poder, exatamente, tentar pegar aquilo no início, reverter o quadro e ajustar dentro do que é possível para que ele tenha uma qualidade de vida boa, que é essa que é a ideia. Obrigado, vamos nos cuidar para ter uma qualidade de vida boa, mais velhinho, né? Mais velhinho, né? Com certeza. Obrigado, Vila Tênis, bom dia. Quem não envelhece, não morre, né? Aliás, que bom que a gente envelhece. Exatamente, é. Eu vi isso um dia de uma pessoa, uma cantora famosa, que eu falei, você já está com 60 anos, ela falou para mim, ainda bem que eu estou com 60 anos, senão eu não estaria aqui, né? Exato. Um bom dia, doutor André, muito obrigado. Obrigado.